Bem-vindo ao canal Coisas do Meyer. Hoje eu vou mostrar a construção de um carro de rolimã, sem rolimã, com rodinhas de borracha. Ou como diz aqui no sul, um carro de lomba. Vejam só que legal. Jorinha! Então vamos à construção. Eu utilizei tábuas de pinos de 15 centímetros. A peça maior tem 90 centímetros e as menores laterais 60. O eixo traseiro tem 53 centímetros. O eixo frontal 70. Foi necessário lixar todas as peças e aplanar algumas. Veja como eu fiz a marcação e o corte da ponta do carrinho. Definido o tamanho do carrinho, vamos aos cortes da barra de ferro. Na frente eu utilizei duas barras de 20 centímetros e atrás uma barra inteira de 63 centímetros. Vejam que agora eu estou marcando aonde eu vou cerrar o eixo, que vai ser a casa onde vai ficar a barra de ferro. Depois de marcar o eixo e as barras de ferro, vamos aos cortes. Eu fiz três cortes na serra, de modo a formar uma canaleta. O excesso eu tirei com um formão, como você está vendo aí. Depois de limpar bem, vou colocar a barra de ferro e vejam só como ficou. Para o eixo da frente é um pouco diferente, pois a canaleta é só até um pedaço, ali onde está marcado. Então, tive que utilizar este delimitador. Vejam que cortei só até aquele ponto. Depois, tirei o excesso também com um formão. Vejam que deu bastante trabalho para tirar todo o excesso de madeira ali de dentro. Mas no final ficou bom e bem firme. E agora é testar para ver se a barra de ferro encaixou corretamente. E então, partir para fazer o mesmo do outro lado. E mais lixa. E vamos para a parte divertida, que é montar o carrinho. E é sempre assim, cola e parafuso. Cola, parafuso, parafuso, cola. Como o carro é formado de três tábuas, tive que colocar um reforço no meio. Essas duas peças farão parte do freio. Mais adiante você vai ver elas. Este é o furo para colocar a alavanca do freio. Este é o buraco do parafuso da direção, no eixo da frente. Do lado de baixo, fiz este buraco com uma broca chata, para esconder a cabeça do parafuso. Agora é só furar a tábua e encaixar o parafuso. E testar para ver se ficou bom. Pelo jeito ficou bom. Lembra que eu falei do freio? Estas são as duas peças do freio. De um lado e de outro, com as furações iguais. Agora, vamos a pintura. Enquanto seca, já tenho que começar a trabalhar na furação do eixo. Fiz um furo na ponta de cada barra, para prender o pino que vai segurar a roda. E outros furos no meio da barra, para prender a barra ao eixo que está preso ao carrinho. Agora, vamos a colocação da roda no eixo da frente. Note que coloquei um prego. Este prego é temporário, apenas para fazer a colocação correta. Agora, no eixo de traça, a mesma coisa. Como pino definitivo, eu também utilizei prego. Mas tirei a ponta, para evitar que alguém se machuque. Agora, é só colocar um pouco de graxa dentro da roda. E colocar a roda no lugar. Limpar e colocar o prego. Colocar o prego deu mais trabalho do que você consegue ver aí. Mais doce de leite, digo graxa. E colocar a roda. Arruela, prego e entortar. E como eu disse, deu trabalho colocar estes pregos. Mas ficou bom. Vejam só. Agora, a colocação do eixo da frente. Essa parte foi fácil. Parafuso, arruela. Encaixar. Mais arruela. E borboleta. Achei melhor furar o parafuso do freio. E assim, colocar um pino, evitando que a porca se solte, com a vibração do carrinho. Também tive que cortar o parafuso, pois era muito grande. Esses eram parafusos de cama. Este buraco é para a colocação do arame que servirá como cabo do freio. Ele tem que atravessar a madeira de um lado ao outro. Agora vamos à colocação do freio. Eu coloquei o pino que eu furei. Por baixo, botei mais uma arruela. E parafusei até o final. Botei a arruela embaixo e mais uma porca. Mais adiante, vou colocar o pino. Terminado isso, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Essa peça é a alavanca do freio. E este furo é para o eixo da alavanca. Como o eixo, utilizei uma chave Allen. Este furo é para a colocação do arame que servirá como cabo. Para segurar o eixo do freio, utilizei umas cantoneiras abertas. Do outro lado, coloquei dois parafusos e mais uma cantoneira por cima. Ficou bem reforçado. Vamos à colocação do cabo do freio. Primeiro, é medir da alavanca do freio até o freio, duas vezes, e cortar. Dobrar o cabo no meio e passar pelo buraco da alavanca do freio. Agora, é só passar pelo buraco dos sarrafos do freio, que ficam próximo à roda. Eu tive que tirar o parafuso do freio para encaixar melhor, dos dois lados. Depois de recolocar o freio no lugar, coloquei o pino no parafuso, a fim de evitar que a porca se solte, fazendo com que os freios venham a falhar. Agora, com os cabos do freio devidamente regulados, vou fixar tudo com fita isolante. Bastante fita isolante, para não soltar. Ficou bem reforçado. Ficou bem reforçado. Agradecimento especial ao meu cunhado Jari, que forneceu a barra de aço para fazer o carrinho. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, inscreva-se, comente, compartilhe com seus amigos e deixe seu joinha. É um pequeno gesto, mas ajuda muito na divulgação. E se tiver algo que gostaria de ver sendo feito aqui no canal, deixe a ideia nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo e tenha uma ótima semana.